E a perda de um ponto, mas o jogo... É sempre o mais sério candidato a vencer nos últimos tempos e este ano não me parece... É um empate, posso atirar a porta... De quem se pode esperar muito. E esta opção, seis das unidades na equipa de Andréa Pirlo, ao enviar da procuração da área... Estamos já com o apoio de Mário Rui, cruzamento tirado pelo México. Bola de Juve, agora Bernardeschi a jogar pelo corredor central. Atenção, o passo para Ronaldo, antecipa-se. Quero atirar ainda o espanhol, tenta o passo para Cristiano Ronaldo. Abre caminho para... Surge o remato de pé esquerdo na tentativa levada a cada uma ideia que é Bernardeschi que faz o remato. Rolando quadrado. Bernardeschi, que desa. Apenas ao cruzamento, não chega Ronaldo. Agora a Lausano ganha na corrida Adelaire, o cruzamento contra o corpo do adversário. Obrigados nas imediações da área. Já com o leite ali também, Zieliński não está muito longe. A bola morre nas mãos de Szczesny e atenção ao choque de Ramani. É, acaba por chocar contra o corpo de Szczesny. Não há qualquer falta, mas que é doloroso, é. O Szczesny nem pestaneja. O lance e depois da análise aponta para a marca de penalti. É penalti para um árbitro da partida. Parte o capitão do Nápoles. Aí está o tiro e lá para dentro marca a formação na politana. Está em vantagem o Nápoles na partida. A partir do minuto 31 do encontro, a bater com grande categoria. O guarda-rede de Szczesny, Lourenço. Chequei Lozano. Para Ozyman ainda, Mateo Palitano. O remate sai. Passa, no entanto, por Maximovic. Bem no corte ao capitão. Procura espaço para tirar o cruzamento. Consegue fazê-lo agora para o segundo posto, Lozano. Deixa seguir o árbitro da partida depois daquela entrada de Kielény. Remate de imprensa em casa. Só depois viajará para Portugal. A Cristiano Ronaldo para a cobrança. O tiro do internacional português que se livra. Lourenço e Sinha para a cobrança. Vai direto ao baliza. A partir daí, muito menos Juve. Até na forma de... A entrada de Alexandro, o que pressupõe, e já o tínhamos identificado com a Helena... ...anulados até... A levantada pelo Pecanhoto ainda escorrega. Não desvia Morata, desvia... Sobre o lado direito, Bernardeschi e sobre a esquerda. Cruzamento de Kiesa. Acabecimento de Morata sai ao lado. E onde ia já o Danilo. A atacar por dentro. Uma novidade relativamente ao que o quadrado fez. É verdade que houve aquela situação... A queimar a linha limite da grande área parte a Cristiano Ronaldo. A insistência de Bernardeschi e dá para Cristiano Ronaldo. Não precisa de muito para preparar o remate. E Fabiano Ruiz. Já batido de Bernardeschi e colocar para o lado contrário é para Kiesa. O remate de Kiesa para a defesa de Alex Merete. Ganha a ponta para a canta de Juve. Depois de uma defesa como pôde do guarda. Tirar dali mais qualquer coisa. E aqui está ele, remate de Danilo. E vai mudar na equipa. Cruzamento agora de Danilo à procura de Morata. Com resultado positivo nesta visita à Anápolis. Cruzamento tirado por Bernardeschi. Era precisamente à procura do... Acompanhado. Assiste, não desiste. A de Juve, atenção, arremate. E não chega por muito pouco Cristiano Ronaldo para a emenda neste tiro. A de Juve no campeonato. Cruzamento de Alex Santos. Vamos ao próximo! Legenda Adriana Zanotto